Gente, Itajaí vive uma situação de expectativa para a economia portuária agora do próximo ano. O impasse entre a autoridade portuária e a empresa que opera o serviço nos principais berços da cidade há quase 20 anos no estabelecimento de um contrato fez com que a arrendatária perdesse o que ele tem de mais concreto, que são os clientes. Bom, o fator mais preocupante é a redução na mão de obra. Para muitos, o ano que vem já será de desemprego. A IPM Terminals, arrendatária dos berços 1 e 2 do Porto de Itajaí, fez um levantamento de quando deu início as conversas em busca de conhecimento do cronograma da futura licitação e publicação dos estudos elaborados sobre atividade portuária local. Desde 21 de maio de 2020, requerimentos enviados à Secretaria dos Portos e à Administração Municipal, segundo o administrador, não foram respondidos. Com a implementação da política de privatizações do atual governo, a possibilidade de um contrato temporário se tornou alternativa, mas esse também teve morosidade de definição. Com a demora do firmamento de um contrato entre a superintendência do Porto de Itajaí e a IPM Terminals, e somente na semana passada o estabelecimento dele, o ano de 2023 para empresas será de retomada no setor. Com isso, a empregabilidade terá redução de 30% a 40% entre os 200 trabalhadores diretos da IPM no município. Infelizmente, a gente acabou perdendo o timing nas negociações e isso acabou se estendendo até a última semana agora. Então, nós tivemos um espaço muito curto para poder retomar com os armadores. A gente vai ter uma perda de quatro armadores, de quatro serviços. Isso representa algo em torno de 16 a 18 mil contêineres por mês para Itajaí. Nos últimos anos, a concorrência aumentou com a chegada da Portonave na região, mas a movimentação de contêineres continuou referência para Santa Catarina, quando visualizado todo o complexo. Para o próximo ano, a demora no contrato fez com que a empresa perdesse a clientela, o que no setor é chamado de armador. Em janeiro, a empresa já terá redução de quatro armadores, ou seja, a atividade relacionada a contêineres estará parada. Nós já começamos, na verdade, a conversar com algumas linhas, alguns armadores e a gente espera que, dentro de 45 dias, a gente já tenha algum resultado dessas tratativas. A gente precisa, obviamente, tratar as coisas com muita responsabilidade, com muita transparência, da forma que a gente sempre conduziu tudo, mas, obviamente, que a gente tem habilidade para trabalhar no mercado e conseguir recolocar Itajaí novamente na rota dos armadores. Desde 2004, em Itajaí, só em tributos federais, estaduais e municipais, já foram pagos R$ 340 milhões. Deste valor, R$ 72 milhões ficaram para a municipalidade. No início do arrendamento, até agora, R$ 720 milhões foram investidos em equipamentos e infraestrutura. Outros R$ 773 milhões destinados ao pagamento de trabalhadores portuários. Quem também deve ser prejudicado com a redução da movimentação em 2023 são os transportadores autônomos. Sem navios chegando para desembarcar containers, não há serviço. O impacto econômico gerado ao trabalhador do trade será inestimável para a cidade de Itajaí. A assessoria do Porto de Itajaí afirma que não tem como avaliar futuras projeções, mas fará ainda neste mês um relatório de estatística. Há poucos dias mostramos que houve a assinatura desse contrato. Na sexta-feira da semana passada, lembra? Neste dia, o prefeito Volney Morassoni afirmou ser fundamental para a manutenção dos trabalhos no Porto, enquanto o governo federal não conclui o processo de desestatização do terminal, que definirá o novo operador portuário de Itajaí para as próximas décadas, mas que infelizmente está atrasado. Consequentemente, pela demora da assinatura desse contrato, nenhum container vai entrar em Itajaí nos próximos meses, pelo menos nos primeiros meses de 2023. Isso vai resultar numa redução da empregabilidade direta, que são de 200 e poucos trabalhadores, de 30% a 40%. Além dessa situação, os transportadores de container, que são os motoristas avulsos, os caminhoneiros, vão ficar praticamente sem ter trabalho. Por quê? Não tendo entrada de navios em Itajaí, não tem porquê então fazer o transporte. Não vai ter container para transportar. Outra situação, as empresas de logística, os portos secos aqui da cidade de Itajaí, certamente também terão redução da mão de obra, porque não tendo o principal produto, não tem porquê manter o trabalhador. Por isso que citei na reportagem, é uma perda inestimável para a economia itajaiense. E isso coloca em alerta o trabalhador portuário e de todo o setor, o que certamente é lamentável para a nossa economia. demora...